E aí galera, se negou nesse bagulho aqui ó Bigola Leves Bigola Lives Sei lá como que é o nome dessa pô Pingo Live Pingo Live Aí aqui mano Que a galera vê no céu É um bagulho idiota velho Não sei que tem que abaixar esse negócio Culpa do Rinko seu arrombado Falou que esse negócio é da hora Só tem louco no bagulho, travesti Louco Não aparece um brasileiro Ninguém mandou uma pergunta pra vocês Aí sempre foi aquele entonto olhando pro bagulho aqui ó Dá pra ver a foto da turma que tá te vendo Cadê os Brazilian Boys Brazilian Girls Brazilian Teachers Teacher não, teacher é minha namorada Minha namorada não, minha noiva Caralho Nossa E aí galera Uh Que porra é essa irmão Que tipo de pessoa faz Que tipo de pessoa não pode falar Senão os caras falam Ah mas tá imitando o zóio Que tipo de pessoa faz essas coisas E aí mamão Fecha aí, fecha aí, fecha aí O que que mudou a sua vida Depois de virar a noiva Ai, Deus do céu, eu tô noiva? Tá caralho Não sei, eu tô Tá Você pediu pra casar comigo? Lógico que pedi Não, você me entregou a aliança Acho que não você quer casar comigo Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Pronto, agora eu tô noiva Olha pra frente Cadê o carro? É isso aí, 2029 2029, não é em 2000, não é em 2019 É em 2016 agora Ah, é em 2019 Segundo semestre Ou primeiro semestre Terceiro semestre Segundo semestre, né? Será que em Tartar Rodinho Acho que não, né? Acho que não Não tá pegando muito buraco Só tá pegando esses Ó, esse aqui é grande Ai, tem um calombo Nossa, esse sobate vai ser rebaixado aqui no Passau Tá, ó Tá, ó Tá bem que nem lavar o carro, lavei Olha a galera que ficou louco, mano Bonita, hein? Ah, não dá pra ver Vamos lá Agora dá a hora, agora dá a hora Que bonito, né, mano? E aí, mano? Olha que bagulho louco, hein? Tem até uma trilha ali no meio do mato Parece aqueles bagulhos de filme de terror É peixe? Pra dar vontade de pescar, ó É peixe, né? É peixe Aqui já começa a ficar Ó Tem uma olhadinha Filho da puta Ah, pra que fazer isso? Se quiser querer Ah, amor Você matou ela Não, não Tá viva aí, ó Tá andando Tá voando Quer ver? Sai fora Tá ajudando a secar Que menina viciada da porra, meu? Tu é bar, né? Sué Ah, é que não gostou aqui Não gostou? Se tivesse batido ali Tinha caído essa bolinha Tô achando que você tá batendo o pé da faculdade, hein? Vai jogar bilhete Não, não Só porque você falou Só porque eu falei Você deu uma desbaratinada Tinha quantas, minha? Ah, só duas Agora eu vou jogar certo Não posso perder essa rodada Eu tenho que mostrar quem que é o macho alfa aqui Sou eu Aqui é o macho alfa, aqui, ó Cai a branca Ah, não cai E aí, galerinha Ó, a piscininha aqui, ó Da hora Só que sem coragem pra entrar Tá muito friada Sem condições Vai lá, não pulou E agora? Será que eu vou? Uhum Saiu uns peda aí atrás Olha a perninha Aê, molhou a bunda já Já era É um começo Um começo Finalmente É legal e é fácil É só você bater perto Agora eu perdi a coragem Agora eu perdi a coragem Ai, tá barrigada, né? Meu amor Vamos pro lado Paula, dá licença Dá um impulso O que que foi isso? Vai, Rafa, sua vez agora Humilha Agora, hein? Ai O que é isso? Mano, não vai, velho Por que? Paula, vamos entrar nessa piscina Vamos, vamos mostrar Porque quem sabe mesmo É verdade Eu até consegui essa porra aí Só no Natal agora Só no Natal Aê Pega o impulso Aê, pô Agora foi Ih, não filmou Não Acho que foi o mais bonito que eu andava Essa aqui é a filha Parece que é o armoço Carado Mas que punheta Não está lindada A apresentação hoje É um livro de família Aqui é a reponeta É, é filha trans, né? Trans? Transsexuais Ai, que delícia Pô, meu Deus do céu As pessoas estão loucas hoje Hoje é dia de maldade, né? Tá Ele tem um canal Não, eu só Deixa eu parar Ah Deixa eu parar Deixa eu parar Deixa eu parar Deixa eu parar Primeira vez a Bela Eu tenho 20 anos Não, não põe isso Pelo amor de Deus Não Não Eu vou tentar escrever Porque das outras vezes Que ela ficava bêbada Eu não conseguia escrever De jeito Teve um dia que eu fui A menina chamava Ana Tati Ela escrevia Ana Ratti E ela ficou muito puta Porque eu escrevia com R E ela falava Marana com R Ana Ratti A Ana Ratti Calma Projeto Olha lá Foi Freak É Que que você pagou? Não Não Divide Aê Nossa Eu não consegui Valeu Valeu Eu não sei Segue lá Eu vou seguir É no YouTube Divulga Você não me conhece Manda um salve aqui pro Juliano Santos Menininho Zica Da quebrada Salve Juliano Santos Estamos juntos Parece um do월 V II E V I 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL